Olá meninas, olá meninos, campanha 5, acabou de chegar, eu achei que nem ia chegar hoje, pra mim era lá pro dia 18, mas chegou hoje a 16, e eu quero começar esse vídeo mandando beijos, tá? E eu vou mandar beijo pra 5 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas especiais hoje que foram as meninas que lembraram de mim, Nayane Santos, beijo, porque me lembrou que lá no Meu Mundo Avon estava disponível o relógio da Coresse, tá? Enquanto eu vou abrindo aqui eu vou mandando beijo, Nayane Santos, beijão pra você, muito obrigada por ter lembrado de mim, vocês são os amores, gente, fiquei muito feliz. A Poliana Jorge também deixou um comentário logo em seguida, a Simone Ávila deixou um comentário agora há pouco, a Camila e Jeff, a Mariana Pereira e a Thaísa Santos, beijinhos pra todas vocês que lembraram carinhosamente que eu queria muito esse relógio, tá bom? Fiquei muito feliz de vocês terem lembrado de mim. Eu até disse aí, quem tem amigo tem tesouros, né? E eu quero que esse canal seja um canal de amizade, tá? Me segue no Instagram, me adiciona no Face pra gente estar mais próximo, as coisas que eu não responder por vídeo eu posso estar mandando pra vocês por fotos, tirando dúvidas e tal, tá? Então, bora lá, chegou aqui ó, meu shampoo, tá? Que eu pedi, depois eu conto pra vocês se eu gostei, vou juntar todos os meus shampoos e vou contar pra vocês. Esse aqui é novo, tá? É um shampoo novo aí, que saiu agora, tá? Damasco e manteiga de karité. Espero que seja muito bom como os outros já são. gel de limpeza refrescante, muito bom. Gente, ó, protetor solar já na nova embalagem, esse aqui é o Concor, tá? Fator 50. Aqui aquelas máscaras que estavam com aquele precinho bom, na verdade são essas duas aqui, né? Com aquele precinho bom lá e tem boas referências. Essa aqui é a encomenda de cliente, ok? Aqui tem um delineador líquido para olhos, que também é pedido de cliente. Aqui é um anel, a caixa toda escangalhada, olha, aberta já, tá vendo aqui? Não fui eu que abri, vocês viram, ó, toda amassada. Então, já que tá aqui, toda amassada, né? Não custa mostrar o anelzinho. E o anelzinho falange. Meu celular deu um probleminha, eu tive que interromper. Mas continuando aqui, ó, dois lápis delineador, aquele preto mate, que é muito bom, é um lápis que não sai, não borra, eu gosto muito desse lápis, tava por R$2,79, campanha R$5, gente, liga aí, se liga aí, tá? Aqui um platinho, Renew, pedido de cliente. Aqui eu mostrei pra vocês o meu carrinho de compra, que se você pegasse mais de um, né? Pegasse três, sairia num preço muito bom, com lucro muito interessante aí, tá? Aqui, é, super indica essa colônia, pena que a Avon tá tirando de linha, vocês não dão nada por ela, mas ela é incrível. E meu filho ama, então eu peguei por causa dele. Essa aqui ele encomendou, tá? Pra ele experimentar, mas ele gosta muito da outra. Se a outra sair de linha, ele vai ter que ficar com essa aqui, né? Aqui, meu delicioso óleo, que eu já vou cheirar, tô esperando, ansiosamente. Gente, que cheiro maravilhoso, hein? Maravilhoso, que delícia. Hum, pimenta rosa, gente, que tá aí no pressão e na campanha 6 tem muita coisa também ainda na promoção, tá? Então, aproveitem que tem coreza na promoção, tem vídeos e vídeos e vídeos aí no canal, tá? Tanto da 5 como da 6, se você não assistiu ainda, assista que vale muito a pena, tá? Muito bom. Aqui, ó, gente, tem gente falando que esse óleo é melhor do que o da Natura, tá? Aqui, revista, Avon comigo. Pessoal aí já vai sabendo que se você não fizer pedido acima de 110, 116 reais, você não vai receber. Eu faria de 116 logo, que você não vai receber essa revista, só vai ter que baixar pelo site, tá? Só vai ter acesso quem faz pedido pelo site. Pessoal tá na dúvida. aqui a cosmética, que tá linda, tá grande, muito bonita. A moda casa, que continua no mesmo modelo. E é isso, gente. Beijinhos, tchau, tchau, até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau, tchau. E aí E aí